Beleza galera, estou aqui na casa da minha tia galera, olha aqui o meu tio aqui, isso aqui é meu tio, isso aqui é minha tia, essa aqui é a irmã da minha mãe, isso aqui é meu tio, aqui é no vejão galera, belezão, estamos aqui na casa da minha tia, agora vou mostrar para vocês o que é o bichinho que a minha tia cria, ciumento ele é ciumento, ele é ciumento, ele está querendo me pegar, vamos aqui mostrar ele aqui, Olha, 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 exibido a ele, olha, e aí louro, 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 tu está vendo tu né, louro, tu fala, tu fala, Ele fala tia, vai, fala aí, louro, 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 meu Deus, vai, fala aí, louro, 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 ele pede para comer tio, ele quando está comendo ali, ele fica pedindo, fica perreado pedindo, louro, é macho ou é filho? É macho, é macho, é macho, é macho, já tem quanto tempo tio? Rapaz, esses outros tem bem do texto que está lá, né galera? É mesmo tio? Ô louro, vai louro, fala, tá tu, é exibido, não vai pegar na minha testa não, ô louro, 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 ô tia, Ih, ele está com a casa cortada ou não? Não Ah, voa, voa? Vô, ó, papai vai terminar ele voando na minha cabeça aqui, para ele pegar na minha cabeça Louro É exibido, ele está cavar exibido Louro 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 Esse é o louro aí galera, está vendo aí? É aqui na casa da minha tia aqui, ó Tá vendo? Valeu galera Ah, querendo que ele falasse, mas ele está falando, só está se exibindo aqui, ó Olha, olha como é que ele está se exibindo, exibindo a ele, ó Valô Vai 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 Exibido Eu vou filmar o da tia leu também Vai É, acanhado, não quer nem falar Valeu, valeu, valeu gente Valeu Valeu